Só quando eu vou para desligar a cadeira, eu vou ligar e desligar sozinho. Olha, deixa eu ver aí. Está vendo? Pega a fita lá. Não faz nada para ele, porque é pequeno, porque é livre. Espere, se queira a boca. Ok? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. O que é livre? Amento do sol, o Tia. Tchau, tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau. 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 Empurra mais pra lá. Aí. Parece que ele tá torto. Aí, aí. Agora vai. Abaixa o burro. Vai. Abaixa o burro. O burro tá torto. Aí. Vai. Quero ver se ele tira tudo. Ai. Aí, aí. 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 Tchau. Tchau. Tchau, você ganha o negocio. Vai. Muito bem. Muito bem.